Música Fala galera beleza aqui quem fala é Michel Gameplay Estou aqui para trazer para vocês este vídeo aqui né galera Que deu ruim aqui né na cidade aqui um bug aqui que deu de repente Aqui como vocês podem ver a cidade normal aqui né Deixa eu mostrar para vocês aqui um pedaço dela Aqui como vocês podem ver é um aeroporto né Aí aqui tem um posto de gasolina um mercadinho ali na frente Tem um prédio aqui né que ficou até ou achei na minha opinião Achei que estava ficando um outro nessa cidade Aí aqui tem uma piscina de boa aqui uns guarda chuva umas cadeiras ali né Aqui tem uma pracinha aqui né uma fonte aqui também uns bancos ali né Que eu fiz para tal tem feitiço E aqui está a pista aqui né da direita e esquerda E durante o meio aqui está o esgoto Assim eu fiz os detalhes bem perfeitizinhos assim Aqui estão as passarelas para os pedestres E aqui está aqui ó a entrada do aeroporto Aqui está aqui né uma coisa aqui né uma escravidinha Aqui aquela coisa que abre esqueci o nome agora Mas entre isso galera Eu achei que estava ficando perfeito na cidade Mas o que aconteceu foi isso aqui ó Olha esse bug aqui que aconteceu É apareceu isso de repente aqui na cidade né Aí aqui como vocês podem ver Olha aqui Aqui como vocês podem ver ficou uma parede de água aqui né E no meio tipo uma ilha Vamos estar vendo aqui ao redor Aqui ao redor também está assim também do mesmo jeito É foi dentro da cidade assim ao redor das beiras da cidade todinha Aqui ó como vocês podem ver Um parede de água né E tem umas partes aí que é aqui ó Já começou daqui ó Um pedregulho Na verdade é pedra com algo também Isso daqui É eu fiquei assim galera Pensando Caraca Logo que foi acontecer Logo nessa série aqui É galera Se vocês querem ver Que eu continue com essa série galera É se vocês quiserem Deixa o seu like aqui Compartilha com seus amigos Está esse vídeo É pra Eu poder Poder estar Refazendo essa cidade galera E outra Eu tenho outra novidade ali também Se vocês quiserem Que eu faço essa série Gravando Cada episódio assim Que vai ser assim Eu vou montar a cidade E cada atualização Vai estar adicionando Várias coisas E eu vou estar avisando Quando eu tiver feito isso Beleza Aí faça isso galera Me ajudem aí tá Eu vou estar Refazendo a cidade E se vocês quiserem Que eu faça Exemplo Vamos supor Ou vai fazer Montar uma coisa aqui Adicionar uma coisa na cidade Quiserem que eu grave Eu fazendo isso Eu grave também Beleza Vocês que sabem Comentem aqui abaixo Deste vídeo aí Se vocês querem que eu faça isso Se vocês quiserem Eu faço isso Uma coisa também Me desculpem a zoada aí Como é carnaval Os pessoal está bebendo aí na rua E eu não posso fazer nada Foi o único jeito De modo que eu estiver Avisando aqui a vocês Galera Vou finalizar este vídeo Por aqui tá Espero que tenham gostado Se vocês quiserem É isso aí Que nem eu já falei Comenta aqui e tal O que vocês acham E compartilhem Se vocês quiserem ver Essa série Que eu grave Tudo normalmente Assim Beleza E também galera Deixa o seu like aí Adicione os vídeos favoritos Se inscreva no canal Se não for inscrito Valeu Para ajudar o canal A fortalecer Valeu Falou E fui